Concedo a palavra ao ilustre deputado Jair Bolsonaro, PP Rio de Janeiro. Sua Excelência põe três minutos na tribuna. Senhor Presidente, parece que quanto mais eu quero sair do assunto, mais sou obrigado a retornar a ele. Olha, mais uma vergonha aqui que eu quero denunciar aqui nessa casa aqui. A exemplo que fiz em novembro do ano passado com o Kit Gay. Conforme publicado em Diário Oficial da União, de 4 de julho agora, está marcado para os dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro, a segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Essa conferência contará com 800 homossexuais, onde toda a despesa com deslocamento, hospedagem e alimentação ficará por conta de você, contribuinte. O que eles vão tratar aqui em Brasília? Algumas coisas já em execução. Preste atenção, são 180 ites. O Kit Gay 1 foi recolhido ao armário, por hoje, da Presidente da República, lá no MEC. Agora, o Kit Gay 2 é da secretária Maria do Rosário. Olha que esses 800 homossexuais vão tratar em Brasília aqui para o seu filho. A inserção nos livros didáticos da temática das famílias LGBT. A inclusão da população LGBT em programas de alfabetização nas escolas públicas. Ou seja, conta para professor homossexual. Eles querem que um garoto de 6, 7 anos de idade cresça vendo um drag queen como professor e ache aquilo normal. Continua. Eles querem disciplinar a distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Ministro Haddad, infanto-juvenil, primeiro grau. Não veio depois, de palhaçada, dizer que é para o segundo grau. Mais ainda, cria bolsa de estudo que qualifique profissionais travestis e transexuais. Mais, inclui recomendações sobre diversidade sexual no Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos. Mais, cria cursos de pós-graduação sobre diversidade sexual. Mais, cria também cursos para valorização dos movimentos culturais de lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Classifica como inadequadas para as crianças obras com conteúdos homofóbicos. Ou seja, qualquer livro que tenha um casal ou uma mulher, se não tiver dois homens ou duas mulheres como casal, esse livro é tido como homofóbico. O kit gay 2 está aí. O pessoal, atenção pessoal, partido da solidariedade e da homoafetividade. Pode preparar outra representação no Conselho de Ética. Que o bicho vai pegar mais grave agora. Vocês têm um deputado que se orgulha de ser gay, tem outro que arranja milhões para kit gay e para movimentos LGBT. Acham que vão me intimidar com representações sem vergonha no Conselho de Ética que estão enganados. A máscara de vocês está caindo. É um partido que não tem qualquer respeito com a família, com os bons costumes, com a religião, com a moral. E mais, seu presidente, entre outras coisas aqui. Incentivo à produção cultural ligada à juventude LGBT, etc. Essa é uma outra briga que estamos assumindo aqui. Espero e tenho certeza que muitos parlamentares vão assumir essa briga comigo nessa casa aqui para que não se realize esse evento com 800 homossexuais em Brasília nas custas de contribuinte para pregar o homossexualismo nas escolas do primeiro grau. Muito obrigado, seu presidente.